Olá meu povo, bom dia, tudo bem? Eu estou aqui na chácara do meu pai, esse aqui é meu pai, Tião Correia, ele já foi vereador aqui de Urupá. Então assim, é um bate-papo rápido aqui relacionado à questão política de Urupá. Temos ideias semelhantes relacionadas ao município, ideias para serem implantadas em Urupá. E uma delas é o que? A geração de emprego e renda. É a tecla que eu bato em cima. É de ideias para poder gerar emprego e renda. Esse mês mesmo agora de janeiro, foi um mês muito triste para a cidade. Fecharam quatro lojas aqui em Urupá. Então assim, meu pai ele tem um mosquito aí. Meu pai ele tem um projeto de lei que é lei aqui na Câmara de Urupá, certo? Então assim, são pautas que a gente tem que bater em cima. Tirar esse tabu de que cidade pequena não dá emprego. Vamos fazer diferente em Urupá. Pai, explica um pouco do projeto de lei que o senhor fez e está na Câmara. é lei. Explica um pouco aí para a galera. Primeiro que eu quero comentar o pessoal de Urupá, né? Bom dia. A cidade minha que eu vi nascer, desde pequenininho. Amo muito esse lugar. Meu desejo é que se desenvolvesse e crescesse. Quando eu fui eleito, como suprente mesmo de vereador, eu comecei a imaginar como é que eu poderia, o que eu poderia fazer para ajudar essa cidade a crescer e desenvolver. Eu sei e todos sabem que a população, quando mais cresce, dá emprego, gera renda e de qualquer maneira. E aí eu fui procurando uma ideia e graças a Deus, sempre pedi que Deus me nasce a nossa ideia e ele me deu uma ideia. E eu estive no Banco de Base de Paraná procurando o que é ser o banco da Amazônia, provavelmente, nós somos Amazônia, o que é que ele poderia fazer para nos ajudar. E ele me explicou, o gerente Antônio, na época, ele me explicou de que para gerar empregos e renda, eu disse para ele, é muito difícil ter pequenas empresas, porque aí eu criei meus filhos em uma pequena empresa e ele não tinha, não era empresa, era um trabalho em particular que não tinha como manter uma empresa. exatamente por esse motivo e eu não tive direito de aposentar na hora certa, minha família não teve direito de salário, maternidade, verdadeiramente somos brasileiros desvalorizados que ajudam a população, não é reconhecido como brasileiro. E por esse motivo, eu preocupava muito com as pequenas empresas e preocupo até hoje. Aí que ele me disse assim, se você conseguir um documento, documento, o terreno, eu te financeio, qualquer tipo de empresa sem precisar de avalista. E eu conhecendo a estrutura do nosso município, sei muito bem que o nosso município tem um povo trabalhador e um povo inteligente, aí eu corri aqui na Câmara, fiz um projeto de lei, esse projeto de lei do setor industrial. Comum, fui chamado até de trouxa, ignorante, mas eu me acordei com isso, eu sabia o que eu estava fazendo. Como seria, funcionava isso? Funcionava assim, a prefeitura compraria o recurso próprio ou então a emenda de um deputado, seja lá da maneira que seja, aí 10 ou 20 alqueio de terra retirado em 2 ou 3 quilômetros da cidade, formaria um setor industrial. E ela não pode doar definitivo para as pessoas, mas ela pode vender por um preço muito mínimo, que a pessoa pode pagar com 30, 30 anos, 40 anos. Qualquer uma pessoa possa possuir isso. E daí, no caso, o tipo das empresas, dependendo do tamanho da empresa, é o tamanho do terreno que se ocuparia. A pessoa pegava o documento desse terreno, é uma estrutura pública desse terreno, ele vai lá no banco, o banco financia todos os empreendimentos, as máquinas e também capital de ríos. e o que nós iríamos fazer? E fazer esse setor industrial é avisar o pessoal, quem quer montar suas pequenas empresas, o banco vai ajudar, a prefeitura vai ajudar com as máquinas que precisam, que precisam de máquina para abrir estrada, para fazer a terra e tudo mais. então, provavelmente, eu geria muitos empregos de pequenas empresas. Por quê? Porque eu não ia gastar nada de mim, somente a minha, só eu mesmo saber o que eu estava fazendo. se eu sei fazer bancos, se eu sei fazer obras de ferro, se eu sei fazer obras de ferro, ia gerar muito emprego. Por quê? Mesmo sendo pequenas empresas, vamos dizer assim, eu ponho uma pequena empresa de suco, de poucos, vai gerar emprego na rua, vai gerar plantio de frutas, emprego lá na área rural e também meio de transporte, não é isso? Se a monta... Pode continuar. Se a monta uma empresa, uma farinheira, vamos dizer, vai gerar emprego aqui na rua, vai gerar emprego na área rural, meio de transporte, ajudar o borracheiro, é uma coisa, vai aumentando o outro. E, com certeza, nós, naquela época, eu tinha feito uma análise e surgia emprego de empresas, fábricas de doces, fábricas de farinha, fábricas de fubá, fábricas de coisas, vamos supor, de ferro. Ferro, como eu quero dizer, hoje o móvel está sendo um grande parque de ferro, poderia ser surgido aqui. Madeira também, indústrias de madeiras, de carroceria, na época, como tinha e hoje, pode surgir, de carretinha, como já existe, mas na época não existia, e vários tipos de pequenas empresas que iam gerar lucro de renda para o município. Vamos fazer uma comparação. Se a minha pequena empresa dê serviço para a minha família, que surgiu aqui, 105, 6 pessoas, 10 empresas, são 50 pessoas, 100 empresas, são 500 pessoas. Para gerar 500 ou 1.000 empregos na nossa cidade, seria muito rápido, muito fácil. É fácil de fazer isso. só depende do prefeito fazer o quê? Comprar esse terreno e vender parceladinho para quem quer montar as pequenas empresas. Isso eu estou falando uma coisa, que eu fui atrás, verifiquei e sei que há possibilidade. Mas quando eu joguei essa ideia dentro da Câmara, fui chamar de trouxa e tal, e mesmo assim consegui aprovar esse projeto de lei, que é lei minha, que está aprovada na Câmara de Irupá. Só que depende do prefeito tirar do papel os projetos. não adianta nada o vereador trabalhar e fazer o maior esforço se o prefeito não se interessar por isso. E aí, o que aconteceu? Está na cama, é papel, nada resolveu, não ajudou a população nenhuma. Eu fiz o maior esforço, os meus companheiros vereadores da época ajudaram a aprovar esses projetos, que nem só esse é lei, tem mais leis minhas em especial na Câmara de Irupá. E eu posso pegar, posso provar para vocês. Eu quero dizer para vocês, população de Irupá, jovens de Irupá, tem como endereitar uma pequena cidade. Falta o quê? Políticos que pensam, que têm cabeça nesse sentido. Todos os políticos têm as suas qualidades. Não estou aqui manuprezando, políticos de maneira nenhuma. Só que um tem um jeito, uma linha de trabalhar e outro, outras. Uma tem uma visão do futuro e outros só têm a visão do dia a dia. E a minha visão seria para os meus netos, meus bisnetos, que hoje eu já tenho neto e bisneto. Minha família, meus filhos, que foram nascidos e criados nessa cidade. Tem jeito? Tem sim. Tá. Gente, então assim, eu também penso nessa tecla. É o seguinte, se a cidade tiver emprego, tem gente morando na cidade. Se não tiver, a gente perde nossos filhos, nossos jovens estão indo embora, os jovens não ficam na zona rural, os jovens vêm embora e nós ficamos com uma cidade pacata e que só vai se acabando. Então assim, esse aqui foi um bate-papo rápido com o meu pai, que já foi vereador dessa cidade, tem lei aprovada no sentido criação de emprego, geração de renda para o cidadão urupaense. Um grande abraço e eu fico nessa tecla aí de geração de emprego. Não adianta nada uma cidade bonita se não tiver emprego. Beleza? Um abraço. Obrigado.